Como lançar o Simples Nacional? Como classificar o Simples Nacional, fazer a provisão, o lançamento do pagamento e depois fazer a conciliação para ver se o saldo zerou? Então eu vou ensinar e vou explicar para você nessa videoaula. Primeiramente a gente vai no menu Movimento e o exemplo que eu vou dar aqui, a gente está em uma empresa modelo, exemplo simples, é uma empresa do Simples Nacional. Eu vou dar um modelo de, um exemplo aqui de uma empresa com o Simples Nacional no mês de janeiro. Então eu estou aqui em janeiro, eu vou botar aqui na provisão, é padrão, que a gente coloca o último dia do mês e aqui eu vou colocar a conta no grupo de resultado do Simples Nacional. Então eu vou colocar aqui a conta de resultado no grupo do Simples Nacional. Debitei Simples Nacional, conta de resultado. Vou acreditar, Simples Nacional a recolher, conta do passivo. Agora a gente faz o lançamento aqui no valor de 50 mil reais, o valor do meu Simples. Preciso digitar um histórico. Então eu vou botar aqui, Simples Nacional, referente 1 de 2020. Vamos salvar. Pronto. Acabei de fazer o lançamento da provisão do Simples Nacional. Agora eu preciso fazer o lançamento do pagamento. O Simples Nacional é um imposto que ele vence sempre no 20º dia do mês subsequente ao fato gerador. Então aqui no nosso exemplo, o fato gerador foi o mês de janeiro. Ele vai vencer lá dia 20 de fevereiro. Quando cai feriado, domingo, o Simples é um imposto que ele bota o seu vencimento para o próximo dia útil. Mas no nosso exemplo aqui, a gente vai dar aqui 20 de fevereiro de 2020. E agora o que eu preciso fazer? Lembra que lá a gente debitou resultado, creditou passivo? Agora eu vou inverter. O passivo que lá estava sendo creditado, agora vem aqui debitando. Então aqui eu vou lançar no pagamento o Simples Nacional na conta do passivo. E vou acreditar banco ou caixa. Como o valor é 50 mil reais, a gente não anda com 50 mil reais aí na carteira para ir no banco para acertar o pagamento. Então a gente vai pagar isso aqui via banco. Aqui é um exemplo. Eu lancei aqui em Itaú, mas poderia ser qualquer banco. Eu não estou fazendo propaganda para Itaú, pelo amor de Deus. Vamos aqui, lançamento contábil. O valor do tributo, eu vou colocar aqui o histórico, pagamento, simples, nacional, referente, 1 de 2020. E agora eu vou gravar aqui o lançamento. Beleza pessoal, lançamento efetuado. Agora o que eu preciso fazer para verificar se esse lançamento foi efetuado correto? Se não foi nenhum lançamento em duplicidade, eu preciso tirar uma conciliação, preciso tirar um razão da conta. Eu vou tirar um razão da conta para verificar se o saldo zerou. Então eu vou aqui, razão, o período 2020 aqui. E eu vou colocar aqui o número da conta. Essa conta tem que vir zerada. Perfeito. Simples, nacional, referente. Simples, nacional, referente, 1 de 2020. 50 mil reais. Aqui ficou o saldo devedor. Aqui eu venho e efetuo o pagamento no mês seguinte. Simples, nacional, referente, 1 de 2020. Pagamento do Simples, nacional. Aqui está a conta de banco, onde eu acreditei. O valor de 50 mil reais. O saldo aqui zerado. Zerei o saldo. Beleza? Agora, isso aqui vai se repetir até dezembro. Menos o pagamento. Aí em dezembro vai ficar o saldo. Vamos supor que fosse 50 mil em dezembro. Vai ficar lá o saldo devedor. Por quê? Porque o Simples Nacional só vai pagar no ano seguinte. 20 de janeiro de 2021. Então ficaria esse saldo em aberto. Isso aí vai usar essa regra para todos os tributos. Fundo de garantia, FGTS, INSS. Perdão. PIS, COFINS, COTREBUS, 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 COTREBUS. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.